Vou tentar esclarecer e dar umas dicas para fixar o significado, a diferença e qual a origem dos termos náuticos bombordo e boreste, este segundo também conhecido como este bordo. Existem algumas vertentes para a origem dos termos. Tem uma explicação latina, mas se atribui a origem dos termos ao saxão, ao anglo-saxão. Outros entendem que provém das línguas nórdicas e vamos entender o porquê. Na crença latina, temos que a saga das grandes navegações portuguesas data do século XV, tendo seu marco com a fundação da Escola de Navegação de Sagres, em 1460, pelo infante Dom Henrique. Nessa Escola de Navegação seriam ministradas disciplinas como Geografia, Astronomia e Cartografia. Então, já no século XIX, historiadores lusitano questionaram a existência da Escola de Navegação de Sagres, alegando que a atividade náutica à época era regida por conhecimentos empíricos. De toda forma, está impresso em um expositor no Promontório de Sagres, lá em Algarve, Portugal, que, como as caravelas desciam ao Atlântico, mantendo a costa da África e seus respectivos portos no seu lado esquerdo, este seria o lado bom, por isso chamado bom bordo. Dizem os portugueses que, como o coração também fica no lado esquerdo, este lado foi representado pela cor vermelha. Cor do sangue, cor da saudade. Apesar da cor vermelha, ou encarnada, como é chamada na navegação, ser a representação do lado de bom bordo, acho essa explicação muito lúdica, e vou atrás de uma razão mais científica para a cor. O fato é que hoje as embarcações e as aeronaves devem ter iluminação na cor vermelha, pelo lado de bom bordo, que é o lado esquerdo, olhando para a proa, para alertar sua presença e a direção que se desloca durante a noite. A época dessas navegações ainda não se conhecia o continente americano, nem se tinha certeza do que existia além do mar. Muitos criam que a Terra não era redonda e que aquele oceano não tinha fim, por isso chamavam este lado de este bordo, o bordo do desconhecido, e ele é marcado com a cor verde, o que representa a esperança ou descobrimento. Mais uma vez, confio dessa balela sobre a cor. E o tal do Boreste? Boreste tem o mesmo significado que este bordo. O termo foi adotado pela Marinha de Guerra do Brasil em 1884, por entender que este bordo e bom bordo são termos muito parecidos, e pode gerar confusão, principalmente na fonética. E essa nomenclatura foi dar um incremento à segurança das manobras na navegação. Outros dizem que a Marinha de Guerra do Brasil trocou o termo devido à Guerra do Paraguai, onde os canhões ficavam muito próximos ao passar disso. Então, os termos parecidos causavam muita confusão no comando das manobras. Tá, mas vamos lá decifrar a origem real dessas palavras. O termo inglês utilizado para o lado direito das marcações é starboard. Ele não tem nada a ver com estrela, e sim com direção. De steer, steerboard, que acabou virando starboard. Alguns dizem que o lado das estrelas seria o lado oposto ao lado do continente. Porém, nas pesquisas que eu fiz, não foi comprovado isso. As primeiras marcações não tinham um leme central. Elas eram dirigidas com uma espécie de remo que comandava as manobras e ficava no lado direito do barco. Acredita-se que o leme era colocado nesse lado devido à maioria das pessoas serem destras. Então, se chamava o bordo direito das embarcações de steerboard, ou o lado da direção, que acabou virando starboard. Já o lado de bom bordo, o lado esquerdo, em inglês se chama port, ou port side. Como o sistema de direção do barco ficava do lado direito, só se podia amarrar as embarcações dos portos pelo lado esquerdo. Por isso, port side, lado do porto. Como no português, em inglês também existiam algumas confusões devido aos nomes de termos parecidos. Mais antigamente, em vez de port, se usava larboard. Por que larboard? Vendo em inglês arcaico, ladeboard. E pode, e quer fazer relação ao lado que o navio é carregado. Lode. Obviamente, os navios eram carregados pelo lado do porto. E como larboard soa semelhante a starboard, em 1884 a Marinha Real resolveu convencionar e ordenou que somente portes fossem usados para o lado esquerdo das embarcações. A Marinha dos Estados Unidos seguiu o exemplo em 1846. Larboard continua a ser usado até por volta de 1850 por baleeiros. O Brasil é signatário do RIPIA, Regulamento Internacional para Evitar Aborramento no Mar. E nele consta uma série de regras que devem ser obedecidas durante a navegação. Essas regras são baseadas em direitos, deveres e atitudes para evitar a colisão, sempre usando os bordos, bombordo e boreste. Usando a cor, que é o verde e o vermelho, o encarnado, como se diz na navegação.